E aí 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 Olá, Marahori, vai ter uma E aí E aí E aí E aí eu tenho uma calice de maravinha a ver a me a cali-me na feira melhor o o o o o o o o For the stars, cause we're aiming high In the test, cause weеров to live The stars are broken It was human Your strength will be We won't cut O que é isso? 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 O que é isso?